Então galera, eu fiz vários vídeos sobre o dev menu e acabei passando batido sobre alguns detalhes, tá? Então vamos lá galera, a partir de configuração dos emuladores Eu não vou falar sobre configuração de emuladores galera, porque Isso aí, o RC já foi todo configurado, basta você botar os emuladores na pastinha, executar o launch dentro da parte Pra ele criar o INI, preencher lá, tem os vídeos anteriores também ensinando aí, tá? Mas agora eu preciso falar pra vocês sobre essa sessão aqui, galera, de configurar controles Aqui você vai vir, por padrão, já tá declarado os controles, tá? Pra você, pra cima, pra baixo, tem uma configuração pra teclado e quatro configurações pra quatro joysticks Já as configurações, mas você pode querer alterar, tá? Então você vai vir aqui no configurador de teclas, ó E inserir as suas próprias configurações, tá galera? Seus controles conectados, você vai apertando as teclas aí que for pedido, ó Tá? Aí aqui o sair dos jogos é as teclas de hotkey Eu quero a minha hotkey no meu controle 1, tá? Que eu tô sempre jogando no controle 1 Emulador anterior ou próximo, também no controle 1 Voltar eu quero nos dois E entrar no jogo, eu quero nos dois Pronto Ele configurou os botões, tá? As direções não precisa, galera Porque o source já configura as direções, tá? Então já tá configurado no RC E se você deletar acidentalmente o RC Também já vai voltar configurado essa parte Inclusive os controles também vão voltar configurado Mas é pro caso de você querer mudar o layout, tá galera? No caso, o testador aqui testa até quatro controles, tá galera? Eu não tenho quatro controles, então se eu seleciono Eu tô com dois controles conectados, ó Vou selecionar e ele vai vir com o teste no controle que eu tenho na mão agora Tá? Que é o primeiro, ó Tá? Ele aparece ali como controle zero, mas ele é o primeiro Certo? Então aqui, ó A tecla que eu configurei lá como hotkey Ela já tá aqui no coisa, ó Vocês podem ver que ela aparece destacada, ó Tá? Esse aqui, esse script já tava no source que eu libero, tá? Eu apenas fiz alterações pra ele aceitar o quarto controle E lá no DV menu pra chamar também o quarto controle, tá? Então, tá aí, ó Se eu apertar esse, mais esse, juntos Ele sai e volta pro DV menu, tá? Se você executar o aplicativo fora do DV menu Ele não vai pro DV menu de novo, tá galera? Ele vai sair normalmente quando você apertar hotkey Tá? Agora eu vou testar o segundo controle, ó Vou pegar o outro controle aqui E ele já vai vir setado no outro controle, galera No segundo, tá? Do jeito que você configurar E o importante, galera Aqui no caso desse script aqui, galera É... Como eu tô com o controle 1 O controle 1 que ali é o 2, tá galera? Selecionado A hotkey vai funcionar pra ele aqui Somente nesse script, tá? Lá dentro do jogo só vai funcionar a hotkey no controle 1 Que foi o que eu configurei, tá? É pra não dar conflitos aí, tá, galera? Então... Interessante aí, ó Tá? Então você pode configurar os controles diretamente da interface aqui É... Como é que tá configurado aqui pra chamar o menu pelo meu controle? No caso do meu controle aqui Essa configuração de... De chamar esse menu aqui, galera Eu fiz ela tanto pro... A dev menu escrever no RC pelo source Como... O uso também... Pode ser usado também pelo de 8K, tá, galera? Você pode configurar o de 8K E se a dev menu ele chama o de 8K Você vai ver que vai ter mais de uma sombra aqui, ó Ele chama o de 8K quando ele entra, tá? É... O de 8K que foi aí na multijogos Ele já tá ativadinho, bonitinho, tá, galera? Ele já tá ativadinho, bonitinho É uma versão free Eu acho que é uma versão free Não tenho certeza, tá? Depois eu vou ensinar pra vocês como é que vocês... Acho que eu já falei sobre isso em outro vídeo Mas eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso Porque tem pessoas que gostam de usar o Xpader Também dá pra fazer o ADMV menu chamar o Xpader, tá, galera? O ADMV menu pode chamar o Xpader Pode chamar o Shortput Ele pode chamar qualquer um É... Emulado de controle que você quiser, tá? Se, por exemplo, você gosta muito de jogar jogos de PC E gostaria de que já o seu controle já viesse configurado Com aquele layout do controle de Xbox 360 Pra reconhecer os jogos automaticamente É... Você pode botar o Shortput dentro da pasta lá do... Do auxiliar Criar uma pasta lá pro Shortput Coloca ele lá E lá onde tá chamando o de 8K no source Lá você altera pra chamar o Shortput Aí você configura o Shortput, tá? Primeiro você tem que configurar o Shortput Deixar ele todo configuradinho, bonitinho Né? No caso de você não ter que ter controles não genuínos Aqui eu não uso o Shortput porque eu uso o controle genuíno Microsoft, tá? Com a base wireless genuíno Microsoft E tem um terceiro controle aqui Que é a cabo Mas também é um controle Microsoft, tá? É... Eu gosto da pegada do controle Então é o meu preferido Eu gosto do peso do controle Da... Da... Da ergonomia do controle Então pra mim é o melhor O de 360 nem gosto tanto do controle do One, tá galera? Prefiro o do 360 pra jogar É... Acho mais legal Funciona melhor Pra mim funciona melhor Tá? O delay é bem menor É... Eu comprei pilhas recarregáveis pra usar nos meus controles Eu tenho um controle com pilhas Outro com bateria E mais um terceiro controle com cabos, tá? Então... Ficou bem legalzinho aqui o bagulho, ó Certo? E aí, depois que você fez essa configuração aqui, galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui O que que acontece, ó É... Nesse configurador aqui Ele tá configurado esses dois status Essa configuração dos dois status Eu não implementei lá no... 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 Lá no script de saída ainda Mas eu vou colocar isso aí E depois eu vou divulgar pra vocês Negócio que eu toda vez eu esqueço Que eu tenho que fazer isso, tá galera? Aqui nas teclas de sair Ele escreve... Ele escreve... Lá no arquivo in Essas quatro primeiras... Primeiros botões É no in E os seis últimos É no rc, tá galera? É... Eu tinha esquecido De falar pra vocês Que tem essa comodidade aí também Dentro da multijogos, tá? Se o... Se por acaso O antivírus que vocês usam aí Der algum aviso de vírus Vocês podem ir lá E deletar o arquivo E ir lá na pasta Que tá o código fonte lá E compilar também, tá galera? Então... Então... Pra vocês terem certeza aí Que o produto é seguro, tá? Eu procurei fazer... Deixar... Com o mínimo de proteção possível Pra não... Não... É... Não dá nenhum tipo de BOI Com os antivírus Mas tem antivírus que não... Não aceitam de jeito nenhum O autoit Entendeu galera? Então... É uma coisa que eu pretendo fazer aqui É levar esses scripts aqui Ou pro C++ Ou pra dentro do source do ADV Menu Se eu não conseguir fazer essas alterações Diretamente no source lá Eu vou... Eu vou criar essas aplicações aqui Em C++ Tá galera? Eu já tô estudando C++ Eu já fiz bastante alterações no ADV Menu Eu acredito que dessa forma aqui Como tá dentro dos scripts Eu consigo fazer já Mas eu queria fazer isso lá no source Tá? É... Eu acho que era só isso Que eu tinha que falar pra vocês Que eu tinha esquecido desse detalhe aqui Tá? Mas tirando isso Acho que não tem mais nenhum detalhe a ser falado Né? Nos vídeos anteriores aí Tem como... Vocês... É... Configurar os emuladores E o RC já foi Configurado... Previamente configurado Pra vários emuladores Tá galera? Lembrando que pra mim Tem uma tela de splash Individual Aqui ó Tipo assim ó Aqui no emulador do Gamecube Wii Né? Aqui é o Dope Eu criei duas pastas do Dope Tá galera? O Dope é maneirinho É... Isso dá pra fazer com emuladores que... Que for... Pequenininho Mas infelizmente com emuladores maiores não dá Que o Gamecube Aqui a pasta de Gamecube tem... 42 MB Então dá pra mim duplicar essa pasta Eu dupliquei ela aqui Uma pro Cubo Uma pro I Fiz a mesma coisa com o Master System aqui A pasta é 3 MB Então eu tripliquei aqui a pasta Uma pro Mega Uma pro Master System Uma pro Sega 32X Por que galera? Porque eu gosto aqui da interfacezinha personalizada aqui ó Me mandar a cada uma uma splash diferente Então no caso desses emuladores são menores Infelizmente... É... Felizmente dá pra fazer isso Infelizmente emuladores muito grandes Não vai ser possível Mas acredito que as plataformas aí que... É... Tem vários emuladores aí Geralmente são pequenos ó Demo... 91 MB Não é como você ter um... Um... Um RetroWash No seu computador né galera? Que o RetroWash é... Bem... Bem grandão ó Vou mostrar pra vocês aqui Eu tenho um RetroWash aqui dentro do meu RetroWash aqui ó E aqui dentro do meu RetroWash O meu RetroWash tem... Quase 1 GB Quase 1 GB Então não daria pra me fazer isso com o RetroWash Que aí vai ocupar muito espaço desnecessário né galera? Não sei que eu viesse aqui Mas mesmo assim acho que não vai adiantar muita coisa E deletar seus cores que não vão ser daquela plataforma Mas seria... Aí seria mais... Seria inviável É... Eu vou depois fazer uma multijogos com... Baseada com o RetroWash Só pra rodar só essas plataformas do RetroWash aqui E vou criar uma forma de... Fazer com que o RetroWash reconheça que o... O segundo parâmetro Porque você vai ter que mandar um segundo parâmetro pra ele né galera? É... Vocês... Sabem que... O RetroWash precisa saber do core Então dá pra mim manipular isso lá dentro do script Fazer um scriptzinho Usando o RetroWash Uma única pasta pra todos os jogos E com tela de loading personalizada Que aí eu poderia até tirar o valor da Splash daqui do Win, tá? É... Eu vou fazer isso Em breve eu vou... Eu vou publicar um ADV menu só com o RetroWash É... Esse ADV menu eu acho que eu vou eliminar completamente os scripts Esse que vai só com o RetroWash Porque o RetroWash vai rodar quase tudo né galera? Então eu vou eliminar o script É... Pra quem precisar de... De... Uma forma de fechar jogos de PC Eu ensino como é que faz isso sem usar script, tá galera? Então... Eu tô preparando aí Tô com essa ideia na cabeça aí Vou fazer um ADV menu só com o RetroWash Porque... Essas... Essas últimas compilações do RetroWash ficaram muito boas Muito boas Então... Era esses aí os esclarecimentos, tá galera? Eu tinha esquecido de comentar sobre esses detalhes aí Agora eu acho que tá o trabalho completo, tá? Eu vou... É... Vou fazer... Posteriormente um vídeo explicando pra vocês as tags que vocês podem utilizar nos apps aí Pra quem quiser personalizar ainda mais o ADV menu, tá? É nóis, tamo junto Não esquece de deixar o joinha aí Quem não for inscrito se inscreve Tamo junto Tchau 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 Tchau